No Rio de Janeiro, tapumes que preparam o aterro do Flamengo para uma reforma desde 1999, limitam o uso da área pública, que é considerada um dos principais pontos turísticos da cidade. Depois de muita reclamação de turistas e moradores da região e uma ação do MPF, a Justiça Federal mandou a empresa responsável pela obra retirar imediatamente os tapumes e liberar o local. Fundado na década de 1960, com o projeto do arquiteto Afonso Eduardo Reide, o Parque do Aterro do Flamengo é um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Daqui dá para ver o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e até a cidade vizinha, Niterói. Mas a vista está comprometida há mais de 10 anos. Tudo começou em 1999, quando a Prefeitura do Rio cedeu à administração da Marina da Glória a empresa brasileira de terraplanagens e engenharia, que faria uma grande reforma para os Jogos Pan-Americanos. Para a obra, até parte do bosque e da praia foram cercados. Por falta de diversas autorizações, a reforma nunca começou. Em 2010, a concessão da área foi repassada para a empresa MGX Empreendimentos. São aproximadamente 400 metros de tapumes que impedem o uso de uma área pública com jardins projetados por Buller Marx. Essa área aqui é tombada pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para a reforma deste grande espaço, até um trecho dessa praia aqui foi fechado, causando uma verdadeira cicatriz entre o mar e o verde. Acho absurdo, cara. Simplesmente ridículo. Isto aqui realmente é inacreditável. Eles tiraram um pedaço da gente aqui, que era direto na praia, uma parte da praia que eles tomaram conta. Vai perder a vista natural, que a beleza do Rio de Janeiro é essa natureza que tem aqui. Para esta urbanista, o parque faz parte da história da cidade e integra o aspecto paisagístico do Rio, além de ser um dos mais visitados cartões postais. Os parques públicos são importantíssimos nas cidades de hoje. Eles surgiram, na verdade, depois da Revolução Industrial, precisamente no século XIX, como uma forma de oxigenar as cidades que então se densificavam e se tornavam insalubres para serem usadas. A presidente da Associação de Moradores do Flamengo afirma que a área é pública e deve ser devolvida à população. Que se tire logo aqueles pitocos dentro da Bahia, porque está feio. A marina tem curvas incríveis. É cartão postal do Rio. Em 2006, o processo foi parar nas mãos da Procuradora da República, Gisele Porto, do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Comecei em 2006, quando fui procurada pelo Comitê dos Jogos Pan-Americanos, Comitê Social dos Jogos Pan-Americanos, para reclamar da intervenção que seria realizada na Marina da Glória. Agora, o caso finalmente parece ter chegado ao fim. O juiz da Sexta Vara de Fazenda Pública determinou a retirada imediata do cercado, que impede o uso da área e a reparação e restauração do que foi modificado. Foi fixada uma multa de R$ 100 mil por dia para o caso de descumprimento da decisão, da sentença. A empresa responsável pela reforma e pelos tapumes não quis se pronunciar sobre a decisão judicial. Em Sergipe, o esgoto de um bairro de Aracaju é despejado diretamente em um manguezal que fica em área de preservação. A sujeira atinge também o Rio do Sal, que já é considerado o mais poluído da região metropolitana da capital. Para resolver o problema e recuperar a área degradada, o Ministério Público Federal no Estado cobrou medidas urgentes da Prefeitura de Aracaju e da União. No loteamento Ângela Catarina, no bairro Bugio, zona norte de Aracaju, a calmaria não esconde um crime ambiental. Alguns moradores da região transformaram o manguezal em quintal. Além disso, a área de preservação é usada como descarga de esgoto. Resíduos e efluentes são despejados num único destino, o Rio do Sal. Recurso hídrico, valioso para o patrimônio de Sergipe. Mas a agressão ao meio ambiente por causa das construções clandestinas às margens do manguezal está com dias contados. Essa feirante, moradora da região há sete anos, viajou e quando voltou para casa, foi pega de surpresa. As casas já estavam numeradas, ninguém não me disse nada, não sei do que se trata, se é de PTU, se vai ser a retirada das casas, não sei informar o que é. Portas fechadas e a notícia de que a vizinha se mudou repentinamente. Uma placa com numeração foi pregada na parede da casa. Foi-se embora, abandonou a residência, não sei o que foi também. Dona Elma, que também mora às margens do manguezal há quatro anos, mostra o informativo da Prefeitura Municipal de Aracaju. O aviso é o registro da etapa de cadastramento para regularizar a estrutura das moradias. Fiquei sabendo que em 60 dias, quem não tivesse feito o cadastramento e não tivesse a posição legal das casas, ia ser demolida. Seu Oswaldo José é morador da região há 14 anos e está envolvido com a construção de uma igreja. Cheio de fé, ele não para as obras, mas está inseguro com relação ao que está por vir. Essa história veio há muito tempo e nós estamos descobrindo, queremos saber a verdade, se realmente vão demolir ou vai regularizar, porque nós moramos aqui há quase 15 anos. Com a ordem determinada pela Justiça, a Prefeitura de Aracaju tem o prazo de 60 dias para cadastrar as residências ocupadas por famílias, inserir aquelas que estão em situação de risco social em um programa habitacional do município e ainda elaborar um projeto de recuperação do manguezal. A decisão foi obtida a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o município de Aracaju e a União. A intenção é a de proteger a área de preservação ambiental sem comprometer o direito à moradia da população. O Ministério Público Federal, inclusive, na ação caracterizou essa região como um verdadeiro esgoto a céu aberto. A carga de efluentes domésticos no afluente ali do Rio do Sal e no manguezal é muito grande, é um mau cheiro muito grande na região, realmente uma sujeira muito grande que impacta, inclusive, as condições de saúde das crianças que brincam por ali, dos moradores da região, tudo isso. A proposta é a de regularizar o sistema de esgotamento sanitário e determinar quais construções serão demolidas por comprometerem totalmente o manguezal. Não vamos demolir com as pessoas dentro das casas, nós vamos avisá-las, dá um tempo para que elas possam ir para outros locais e só então é que nós vamos demolir essas residências. Este biólogo do Ibama explica que manguezais levam de seis meses a um ano para brotarem novamente. Existe uma plasticidade desse ambiente, então ele tem capacidade de se regenerar, agora, para se regenerar tem que cessar essa contaminação, essa degradação que ele está sofrendo. Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepúblico arroba pgr.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tv.mpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho